A princesa Estrela Branca dirigiu-se ao pai. Pai, eu sei, no dia do meu nascimento os sacerdotes revelaram o meu destino. Disseram-te que um Deus estrangeiro me chamaria para si. Chegou agora esse dia. Colivri do Sul mantinha-se calado, não tinha querido dizer nem ao rei nem à princesa que era ele o guerreiro divino. Nos seus olhos havia tanta tristeza. O rei de sol falara-lhe também da transformação da maga inimiga em águia e sabia que para a vencer teria de ter um coração de mulher a abater-se por ele. O rei disse, queres que eu aceite Estrela Branca? Queres ir viver junto de uma tribo pobre e atormentada pela guerra? Uma tribo estrangeira que vive nos Pauízes e não tem sequer uma cidade? Filha? Estrela Branca ergueira se estendeu as mãos ao guerreiro, depois dirigiu-se ao pai. Deixa-me ir. Sinto que a minha presença é indispensável lá embaixo entre os aztecas. E ninguém pode fugir ao seu destino. O monarca levantou-se do trono e disse Minha filha decidiu por mim, jovem azteca, mas agora diz-me, quem é o guerreiro de que tu falaste? Culibri do Sul, filho dos deuses, senhor dos aztecas. Estas são as mañanitas que cantava o rei da vida. A as mochachas bonitas, se elas cantamos assim. Despierta, meu bem, despierta. Mira que já amaneció. Já os pájaros cantam, a luna já se metiu. Que linda está a mañanã, em que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto e placer a felicitarte. O dia que tu nasciste, nascieron todas as flores. En la fila do bautismo cantaron os ruiseñores. Já vem amanecendo, já a luz do dia nos deu. Levántate de mañanã, mira que já amaneció. De las estrellas del cielo, tengo que bajar de nós. Uma é para saludarte e outra é para dizer adiós. Quisiera ser um San Juan, quisiera ser um San Pedro. E venirte a saludar com a música do Cielo. Com jazmines e rosas, com jazmines e rosas. Hoy te vengo a salvar. E por ser dia de tu santo, te venimos a cantar. Com jazmines e rosas, com jazmines e rosas. Com jazmines e rosas, com jazmines e rosas. Hoy te vengo a salvar. E por ser dia de tu santo, com jazmines e rosas. Saindo do Palácio Estrela Branca, inquiriu Colibri Azul. És tu o tal guerreiro com quem eu vou casar, não? O jovem Deus hesitou e começou então a explicar tudo a vinda da águia e disse E agora a pena florida, transformada em águia, ocupa o lugar onde os aztecas devem erguer a sua cidade. Nenhuma força pode arrancá-la de lá, a não ser a de um coração puro como o teu, que saiba amar e dar sem nada pedir em toroca. Percebes? Estrela Branca. A princesa assinou com a cabeça. Compreendo. Estrela Branca fitou ainda Colibri do Sul, mergulhou o olhar no dele, naquelas profundas e tão tristes pupilas. Será que como queres? Irei ao encontro da águia mágica. Desde fixei os meus olhos nos teus, não posso recusar-te nada. Ainda estás a tempo de recusar, terás de sacrificar, viver sempre só, ficar fiel ao afeto que te inspirei, sem nunca mais poderes ver-me. Não me importarei. Aparecemos, guerreiro divino. Colibri do Sul pôs-se a manobrar de novo a vara do batel. Cortou firmemente as águas verdeadas do Pauí, dirigindo-se para a espessura dos canaviais onde se tinham refugiado os aztecas. Colibri do Sul pôs-se a manobrar de novo a vara do batel. Colibri do Sul pôs-se a manobrar de novo a vara do batel. Colibri do Sul pôs-se a manobrar de novo a vara do batel. Colibri do Sul Eterdem Colibri do Sul pôs-se-se a manobrar de novo. Colibri da beau belruit e com a balla nerd. Colibri Colibri do Sul pôs-se a manobrar de novo a vara do batel. E tu te fuiste e te alejaste, eu pensei que já eras minha Me quedé solo e chorando, e com minhas mãos vacias Me quedé solo e chorando Já me aliento tiene mi alma para poder ser feliz E en mis ojos iré con lágrimas, tu me arrancaste a mi E tu te fuiste e te alejaste, eu pensei que já eras minha Me quedé solo e chorando, e com minhas mãos vacias Me quedé solo e chorando Me quedé solo e chorando Me quedé solo e chorando Si, espéranto tem queancia Me quedé solo e chorando